A iniciativa de construir o memorial em homenagem a capitão Bento partiu de uma decisão em conjunto da família Rosa da Silva em resgatar para um único lugar peças, objetos, livros, trabalhos, relatos pessoais do ex-combatente e lavrense capitão Bento Rezende da Silva. Rosa Madalena da Silva, de 88 anos, esposa de Bento, fala sobre o relacionamento do casal no período em que ele estava fora do país na última guerra mundial. Segundo ela, um dos momentos mais difíceis de sua vida. O plegama levava seis dias e a carta levava um mês. Nesse período que vocês se correspondiam? É. E como que era o relacionamento de vocês dois? Bem, era muito bem o nosso relacionamento. Mas quando ele foi ferido, aí eu passei três meses sem receber carta. Aí os vizinhos, ah, ele já morreu, isso, eu fiquei esperando. Depois de três meses eu recebi a carta que ele estava no hospital em Recife. A senhora ficou mais tranquila? Eu fiquei mais tranquila. Daí ele começou a passar telegrama e tal, e depois ele veio. Durante os 56 anos de casado, sempre houve carinho e respeito entre eles. E Dona Rosa sente saudades. É um pelo outro. Quando ele adoeceu, para mim, foi transtorno, né? A construção do memorial, que fica no quintal da casa da família, no bairro Nova Labras, contou com a ajuda dos onze filhos de Seu Bento e Dona Rosa. Então foi uma emoção muito grande para a gente estar aqui. Até eu falei assim, gente, não sei se vão suportar essa carga toda assim de emocional. Porque a gente fica feliz de ver a comunidade toda aqui, porque a gente teve bastante gente aqui, umas duzentas pessoas mais ou menos. E aqui é muito grandioso para a nossa família. E Zy, filho mais velho do casal, vê com carinho o sonho realizado. Muito importante a gente resgatar a memória dos nossos antepassados. Capitão Bento, então, foi um grande pai. Você que é o filho mais velho? Um grande pai. Muito amoroso. Ele tinha um negócio com ele, que se ele pudesse, ele teria os filhos deles todos em volta dele. Então, é que nós ficamos, nós estávamos todos, está quase todo mundo aqui por perto. Os que foram para fora, porque não teve jeito dele acolher aqui próximo dele. Além da inauguração do memorial, também foi lançado o livro intitulado O Filho de Lavras. Memórias, vivências e experiências de Capitão Bento. O filho José Bento foi o responsável pela elaboração da obra, que revela momentos da trajetória de vida de seu Bento e da cidade. Não é uma biografia do Capitão Bento Rezende da Silva. Tem os traços da vida particular dele, mas muita coisa são registro da história de Lavras, do bairro Acanta Sol, da rua do Passa 20. Então, o livro pode ser resumido assim. Um momento, a história da cidade, a partir da memória dele, dos três anos de idade. Outro momento, a presença dele na Segunda Guerra Mundial, na Itália, Monte Castelo. E outro terceiro momento, as experiências que ele viveu na cidade de Lavras, como, vamos dizer assim, o 14º morador do bairro Nova Lavras. Uma das pessoas ligadas a hoje paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro, o que me chamou mais atenção foi a sensibilidade dele para as denominadas coisas comuns. Personagens como o Joaquim Grande, Saracura, Maria Tomba Homem, José Teófilo. Ele descrevia tudo que acontecia no cotidiano. Márcia, que é bibliotecária da UFLA, disse que o livro é uma maneira de manter viva a história de seu pai. Nós estamos também conhecendo um pouco do nosso pai através desse livro. Muita coisa a gente não sabia. Sabia, sim, por alto, que ele falava mais detalhes mesmo, a gente veio saber agora através do livro. Para o professor, Capitão Bento é exemplo de pai, de honestidade e determinação. Eu lembro muito bem da nossa infância, ele falou, eu quero ver todos os meus filhos doutores com anel no dedo, né? E era porque ele teve muita dificuldade em ir para a escola na infância. Ele era uma das famílias pobres, né? Então, ele queria que todos os filhos fossem doutores com anel no dedo. Ele era um obstinado pela intelectualidade. Ele era um obstinado pela intelectualidade. Ele era um obstinado pela intelectualidade.